E aí galera, tudo certo com vocês? Comigo, tudo tranquilo, na medida do possível e hoje estamos de volta para mais um vídeo galera, daqueles gostosos, idiotas e sem sentido, mas divertidos, quiz galera, de Pokémon e de outros negócios também que a gente traz aqui na internet. E dessa vez vamos fazer, galera, um quiz de Pokémon, mas um quiz oficial, galera, de Pokémon. Por que oficial no Big Game? Porque está no site da Nintendo, o que torna ele de certa maneira oficializado, né? Esse aqui, galera, descobre seu Pokémon Type, né? O tipo de Pokémon que eu serei. E parece que é um teste, galera, por causa do Pokémon Super Mystery Danger Game, ou seja, um teste um pouco mais antigo. Beleza, um dos 20 Pokémon, tem gente, tá, 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 tá. É isso aí, galera, é isso aí. Vamos lá então começar o teste aqui e descobrir se você quer passar uma nota ali para o seu melhor amigo, seu BFFF, seu Best Friend Forever. O que está na sua cabeça, quando você passa nesse recadinho para o seu brother? Você está ali, Gush, e o Gush over a new hobby. Você está muito louco ali, muito animado, muito empolgado, alguma coisa assim. Com um novo hobby que você absolutamente ama. Você escreveu sobre uma nova descoberta científica que você encontrou no seu quintal. Você está compartilhando seu melhor... Ativement... Ativement... Qual é a tradução direta mesmo? Seu melhor sucesso... Conquista, 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 é isso. No final de semana... No último final de semana, você está escrevendo sobre um sonho que você tem quando você subiu uma montanha. Realmente está parecendo muito esquisito essas opções aqui. Você conta sobre uma maravilhosa história com um final que tem um twist, com um final que tem uma surpresa. Ali. Inesperada. Eu não sei, rapaz. Não sei. Passar uma nota... Porque eu nunca fiz isso, né? Eu nunca passei um recadinho assim, né? Não é que um recadinho, talvez até uma fila assim. Passar ali aquela cola para o amigo, talvez eu já tenha passado. Mas isso aqui eu não lembro de ter passado nada similar a nenhuma dessas opções. Eu não sei, talvez... Não, descoberta científica no meu quintal não rolou, não. Posso, talvez, compartilhar alguma coisa, alguma conquista que eu fiz no final de semana, alguma coisa assim, pode ser. Vamos lá. Seus parentes perguntam onde você quer ir na folga, nas férias. Você escolhe. Umas férias ali, ensolaradas, na praia. Ok. Nada melhor do que ter a orelha entre os seus dedões dos pés. Os seus dedões, né? Porque tem vários seus dedos dos pés ali. Um safari, onde você pode ver a vida selvagem, como ela é legal e tudo mais. Tá certo. E ver quanto... Quão rápido a chita corre. Mas quem corre mais rápido que a chita é o guepado, mas ok. É, fazer um acampamento na natureza selvagem, então. O que pode ser melhor, blá, blá, blá. Um raft lá, né? Em alguma correnteza. Um parque de diversões. Roda gigante. Caramba, esqueci do nome de tudo. Como é que é o nome do negócio? Montanha-russa, isso. Tá. Montanha-russa. Este aqui. Fazer lá nas corredeiras algum bagulho. Fazer algum acampamento. Um safari. E a prainha. Não tem como ficar em casa de boa, não? Que ótimas férias. Mas seriam mais, né? Condizentes comigo. Deixa eu ver. Tem que ter essas opções aqui. Camping. Não. Parece muito interessante. Dá água. Posso me afogar. Talvez isso aqui. Claro. Um parquinho ali pra ser divertido, né? Ok. E seu amigo... É a festa de aniversário do seu amigo. Qual tipo de presente você dá para ele? Um Sweet Bubble Blower. Blower? O que seria um blower? Que eu não sei mais. Ah, um livro e tal... Um New Root, né? Um capuz ali. Tá certo. The Funniest Gag Gift que você pode encontrar. Ou seja, um presente ali de brincadeira, um meme, alguma coisa assim, engraçaralha, que você possa encontrar. Um pôster da sua banda favorita. Um pôster. Olha que presente que porcaria. O que é um blower, galera? Vou colocar aqui no tradutor do meu celular, que eu tenho um aplicativo de tradução do Google. Eu tenho, por quê, né? Por quê? Porque é bom. É por isso. Vamos lá, então. Eu falo isso e não encontro o que eu quero, mas pode ser que... Vai ser triste. É um ventilador, segundo está dizendo aqui. Tá certo. Ok, Sweet. Tem alguma coisa esquisita nesse blower aqui. Acho que a tradução... Eu tenho uma tradução alternativa mais interessante. Ah, pulverizador, soprador, vento e... Tá. Tá. Bom, não é isso que eu vou dar. Acho que eu daria o gag presente. Ou talvez um livro. Eu gosto de dar livro, porque não é muito caro. E eu gosto de livros, então... É pôster de banda favorita, não seria. Também negócio de roupa, não. Beleza. Você encontrou tesouros escondidos. O que você faz com isso? Ok. Você faz uma festa épica com seus amigos, para eles, no caso. Você constrói uma casa na árvore. Aí você pode ter um lugar mais quieto, né? Para ficar ali de boa. Dá para fazer isso, né? Porque você faz com tesouro. Bom, não é muito tesouro, né? Não é grande. É festa com os amigos? Realmente não é um tesouro tão valioso assim. Planeja uma viagem. Ok. The World Championship. Campeonato Mundial do seu esporte favorito. Hum. É salvo dinheiro, né? No caso, ali, guarda ele. Eu posso precisar para outro dia. Você... Mais... The World Legs... Sunday. Ok. Eu faço o maior Sunday do mundo. Seria isso. Tá. Qual dessas opções aqui é mais interessante? Fazer uma festinha. Construir a casa na árvore. Participar, né? No caso, assistir a competição do meu esporte favorito. No Mundial. Guardar o dinheiro. Ou então fazer o maior Sunday do mundo. Eu acho que seria aqui, cara. Guardar o dinheiro. Você realmente é desse, né? Do Big Game. Vocês sabem. Aquele que acompanha a minha série sabe, né? Como eu sou. Pão duro do cacete. Ok. Vamos lá. Qual o tipo de coisa que você sempre mantém, né? Fechado lá. Locked Up é... Tancado. Seria isso. Meu quarto. É o meu espaço pessoal. Faz sentido. Meu diário. Eu não tenho diário. Cookies. Ok. Tá dizendo aqui, galera, que eu apenas compartilharia se realmente eu tivesse que fazer isso, né? Com os meus cookies. Mas eu não tenho tanto assim apreço por uns cookies, né? Uns cookies. Vou ficar esquecida dessa frase. Começar a falar muito cookies aqui. Minha bicicleta. É a minha maneira favorita de me exercitar. My locker. Ok. Meu armário. Não quero que ninguém pegue meus livros. Eu acho que quarto é a melhor opção aqui. É mais abrangente também, né? De certa maneira, então é mais interessante. Você está super animado para ver o novo filme neste final de semana? Que tipo de filme é este? É cheio de monstros. Conte-me em, né? É, seria, vamos dizer assim. Pode ter certeza que eu vou lá, né? Conte-me nessa. Me inclua nessa. Alguma coisa assim. Alguma coisa baseada em fatos reais. Alguma coisa com piratas, né? Nos sete mares, blá blá blá. Alguma coisa com o animal, com o personagem principal. Acho que não. Novo superhero movie. Eu gosto de monstros. Monstros são interessantes. Baseado em história real também, às vezes, é interessante. Desses aqui, eu acho que seria terror. Então, talvez os monstros sejam o terror que esteja combinado aqui, né? Vamos colocar então um dos monstros, porque seria a combinação mais similar, eu diria, né? Porque não é exatamente a coisa toda. Você, se você puder escolher apenas uma fruta, qual seria? Bananas. Me dá mais energia. Fruta é algum snack, né? Algum docinho, algum... Algum brebote. Que tradução foi essa, né? Brebote. Quem é que usa isso? Oh... Tá dizendo ali, galera, que não conhece frutas, só conhece alimentos, né? Não muito saudáveis. Watermelon is my favorite. Isso é melão, eu acho, né? Ou é melancia. Acho que é melancia. Eu lancei a minha favorita, a maçã mais vermelha que eu consegui encontrar. Grapes, please. Mas apenas as green ones. Grapes é uva? Deixa eu ver aqui também no meu tradutor. Tô com a cabeça que é uva, mas posso estar confundindo a bagaceira toda, né? Porque eu sou desses, né? Vamos lá, então. É uva mesmo, tá? Ótimo, olha só. Estou desconfionando de mim mesmo. Acho que é banana. Hum, que delícia. Não, porque é banana mais prática. Agora, é banana uma fruta, muito prática. Porque não tem semente dentro dela. Tem uma casquinha protegendo. Você tira a casquinha da banana. É muito prática, galera. Então, acho que vamos ficar com esta aí. Você se tornou um treinador de Pokémon. Não, um Pokémon. Ponto. E você... Tubo chamou. Ok. Tá certo. Vamos lá, então. Você quer aprender um novo golpe. Ok. Na verdade, o boost é dar uma melhorada, né? Então, qual desses golpes você escolheria primeiro? Focus Blast. Porque quando eu me foco em alguma coisa, nada pode me derrotar. Fire Blast. Eu tenho que escolher pelo golpe ou pela descrição do golpe? Que está sendo escrito aqui. Vamos tentar ler as descrições dos golpes e depois a gente vê. Fire Blast. Porque nada causa mais... Blé... Tá certo. Nada causa mais explosão, né? Do que o fogo. E Drop Pump. Porque é a melhor maneira de limpar as coisas. Ou melhor, limpar o inimigo da batalha. É só um textinho engraçalho, velho. Que está escrito aqui. Ok. Chander. Porque nada é mais assustador do que um Chander, né? Do que um raio. Nem só larbinho. Porque você... É... Focus Blast. Você pode derrotar o sol? Ele é realmente quente. Nada consegue derrotar o sol. Tá ótimo. Realmente cada um tem um textinho engraçalho. Mas qual golpe combinaria mais comigo? Eu acho que o de fogo. Porque eu gosto de golpes de fogo. Eu suponho. Talvez isso, né? Acabe comprometendo o meu resultado. Cadê meu resultado, inclusive? Water Type. Combinou comigo. Você é calmo. Legal. Ele for... O que? Ressourceful. O que seria isso, exatamente? Vamos ver aqui mais uma vez também. Tá complicado, né, galera? O Fisk aqui tá complexo. Ressourceful. Beleza. Vamos procurar aqui. Vamos ver o que é que é. Engenhoso. Olha só. Cheio de recursos. Ressourceful. Cheio de recursos realmente combina, né? Mas engenhoso. Eu gostei mais dessa tradução aqui. Engenhoso. Olha só. E o Gottes. Você consegue isso. Uma tradução completamente literal. Escolha seu favorito Pokémon aquático. Para começar sua aventura em Pokémon Super Mystery Banjo. Sim, aquele jogo que eu não vou jogar, galera. Que também não é muito recente, assim. Mas interessante, galera. Bem interessante. Bem interessante aqui. E tipo aquático combina um pouco comigo. Não tanto quanto o tipo de fogo, né? Normalmente eu diria que combina. Mas a minha personalidade é condizente com isso. Com as minhas decisões que eu tomei ali. Ainda que foram decisões nem um pouco, vamos dizer, audaciosas. Foram decisões bem de pessoas caseiras ali. Então, acho que tem alguma conexão entre uma coisa e outra. É, mas aumenta, mas aumenta. Vamos fazer outro teste, então, aqui hoje, galera. Que não é oficial, mas que promete ser interessante também. Na verdade, eu não sei. Porque eu não sei qual teste vai ser esse. Mas beleza. Ok, galera. Esse teste aqui é curioso. Porque eu acho que vamos tentar distinguir entre Pokémon e Digimon. Bom, curioso, porque teoricamente é bem simples, né? Mas vamos começar aqui. Talvez não seja tão simples. Um Reptile of Clothing. Acerto. Tá, esse aqui é um Digimon, galera. O Garurumon. A gente sabe muito bem. Vamos lá para o próximo aqui. Esse é um Pokémon, né? O Ice Zor. Maravilha. Mas se eu reconheço todos, é um Pokémon, né? É o Abyssal. Maravilha. E isso aqui é o Gatomon. No caso, é Tailmon. Não é isso? É um Digimon. Ok, mas tá escrito Gatomon aqui, viu? Ok. Ele tem essas duas versões, né? Esse Digimon. Ele já chamava de Gatomon e de Tailmon, eu acho. Beleza. É bom que tem a descrição, galera, aqui de toda vez, né? Do que Pokémon. A aparência do Pokémon descrita, por assim dizer. Esse aqui é o Pokémon Heracross, né? Logicamente. Aqui é o nosso querido Greninja. Pokémon da sexta Gerastian. Aí temos aqui o Devilmon. Olha só. Tá indo bem, galera. Tá certo. Tá tudo tudo. Na verdade, não é Devilmon. É Devilmon. Que quase é a mesma coisa, né? O nome tá errado. Aqui é o nosso querido Zygarde. Pokémon. Olha só. Eu sou bom nesse teste, hein? Aqui temos o... Eita, ele fugiu. O nome Tiranitar, galera. Tiranitar. Perfeito. Vamos lá. Vamos lá. Próximo. Isso deve ser um Digimon, mas eu não sei que Digimon é esse. Ok. Apocalimon. Isso aqui é outras temporadas, galera. Eu acho que é uma das outras temporadas que eu não sei mais a que se referem. Aqui é um Pokémon, o nosso querido Maruaki. Perfeitamente. Aqui temos o Gomamon. Aí, olha só. Tô sabendo o nome de um Digimon, galera, porque eu nem sabia que eu sabia. Ok. É isso. Aqui temos a Miltank, né? Conhecida também como Vaca Desgraçada. Sempre me complica. Aqui temos o Lotad. Com a sua cara de mexicano aleatório. Ok. Por Evil. Isso aqui é um Digimon, galera. Claramente. Olha só. O carácter de Digimon é que ele tem muitos acessórios presos nele. Um Digimon é uma criatura, aparentemente normal. Só que aí o criador dos Digimons, não o criador do mundo do Digimon, mas sim o criador diretamente dos personagens, o designer lá, ele vai incluindo os negócios no original, né? Por exemplo, isso aqui é um cara loiro, só que ele colocou um pé grande no cara loiro, colocou uma mão grande, colocou umas asas meio malucas, colocou uma máscara e foi incluindo, né, galera? Um bocado de acessórios. Foi lá, blá, blá, blá. Você consegue distinguir o Digimon por causa disso, muitas vezes. Enquanto o galo se manifesta lá fora, né, dizendo que é a mesma coisa. O nome é Venomiotismon. Ok. Bonito nome. Eu acho que esse aqui é a nossa querida baleia Pokémon. Não é isso? É isso aí. Maravilha. Wailord. Aqui temos ele. Pokémon também, mas eu não lembro mais o nome dele. Me fugiu. O nome desse bagaceiro. É Drifblim. Drifflon. Drifblim é evolução. Ok. Perfeito. Mais um Pokémon aqui. Entrando. Tudo bem. Esse aqui a gente sabia. Você viu que eu não falei o nome primeiro, né? Tem dois aqui que eu não falei o nome primeiro que eu sabia o nome. Digimon. Não sei que nome é esse. Guardromon. WTF existe isso? Ok. Esse aqui também é o Digimon. Acho que eu já tinha até visto, hein? Muito embora não me lembre dele. Ah, Redramon. Não sei se eu vi isso. Talvez eu esteja só confundindo. Aqui é o nosso queridíssimo Pokémon, logicamente. Ah, é aquele Pokémon, galera, que tem... Geralmente é a ability de não morrer em uma porrada só. Caraca, eu estou lembrando mais o nome de ninguém aqui. É o segundo que eu já não me lembro. Gigalit. Ok. Está difícil. Bom, mas tudo bem. O teste não é descobrir os nomes, né, galera? O teste é tentar fazer o discernimento. Estamos nesse momento indo bem. Gostei desse Digimon. Você pode notar, galera, como eu falei para vocês, né? Digimon, ele tem essas características, muitas vezes, de ser uma criatura X. Que eles vão colocando, enfiando um bocado de coisa em cima. Por exemplo, isso aqui é um pavão, eu acho. Só que eles colocaram um arbusto no lugar do rabo. Colocaram umas flores nesse arbusto. Colocaram sapatos, uma gravata e o sumi da tela. Colocaram ali uma coroa de rei. Um monte de coisa, galera, no fucking pavão e virou essa bagaceira aí. Então, é basicamente a característica de alguns Digimons. Que está aqui, né, presente. Bem claramente. Vamos lá para o próximo. Caraca, eu não me lembro do nome de nenhum Pokémon hoje, mas... Olha o terceiro que eu já não me lembro. Alguma coisa Mesk? E a Mesk, ok. É. Acertada. Bom. Também não vou me lembrar desse. Já é o quarto. Mas está ótimo. Freelist. Ok, esse aqui é um Digimon. Está certo. Drimoge é bom. Não sei se eu vi esse. Olha só, 100%. Parabéns. Você, aparentemente... É bom em ambos, né? Mestre do Pokémon e também muito bom no... Como o Digi escolhido, blá blá blá, aquela história toda. E é isso, então. Agora conseguimos aqui os dois testes, né? O primeiro teste não era muito de... Vamos dizer, desempenho. Era um teste de saber as características ali. Contra o nosso Galo, que será um Pokémon Digimon. Canta ali no fundo. Mas beleza. Fomos aqui bem, né, nesse segundo teste. Queria ter descoberto o nome dos Pokémon inteiros. Lembrava, no caso, não era descoberto não. Que eu já sabia anteriormente, mas lembrava desses nomes que eu esqueci. Mas, tudo bem. Não era o propósito da coisa também, né? Você vê que esse teste é muito fácil, né, galera? Quando você desconsidera esse propósito. Ou seria que não? Talvez para algumas pessoas não fosse tão simples assim, né? Que não estivessem tão habituados a gerações posteriores de Pokémon. Será? Será que ainda assim confusos? Talvez aquele Pokémon, aquele Digimon por último, por exemplo, que tem um chifre, confundisse. Aquilo poderia ser confundido com Pokémon, acho. Porque ele não é muito... Não tem muito penduricalho nele, sabe? Não tem muito acessório. Então, talvez ele pudesse ser confundido de uma maneira um pouco mais simples ali com um Pokémon. Não tenho certeza, não tenho certeza, mas conseguimos aqui. Conseguimos aqui pelos resultados. Vamos encerrar, então, esse vídeo. Como sempre, na descrição eu vou ficar, galera, ambos os questionários para vocês fazerem também, caso queiram. E segundo, como eu já fiz aqui, talvez seja tão interessante para vocês fazerem. Mas o primeiro, para descobrir que tipo é, que tipo, né, tem conexão lá. O teste oficial de Pokémon para o Super Mystery Dungeon. Então, vocês podem fazer lá, então, porque esse, né, depende de informações pessoais. Então é isso. Um grande abraço. Ah, o Super Mystery Dungeon foi lançado quando, hein? É de 3DS, né? É o Mystery Dungeon de 3DS. Acho que foi em 2015. Não é isso? Não lembro bem. Não lembro bem. Bom, e aí que isso não é importante. Um grande abraço a todos. Links na descrição e tudo mais para quem quiser me seguir por lá. Clique no gostei. Abagacena toda. Um grande abraço. E agora sim, fui. Cadê o galo? Para dar o tchau final. Filha da mãe, não canta quando eu quero. Não canta quando eu quero. Obrigado.